Mocidade Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Consagra a mocidade suas visões Entrega-te nas mãos do Pai querido A sacro santa causa de missões Que vai salvar o teu Brasil perdido Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Acorde este Brasil atormentado Resurde a tua raça adormecida Ao paganismo vil subjugado Jesus é luz, é paz, é força, é vida Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Hoje é dia aceitável, Cristo está a te chamar Vingue a mim, ó pecador Se queres vos descansar Eu estou sempre esperando Os que querem me aceitar Entrega-me o teu coração Porque eu quero habitar E te levar para o céu Junto comigo morar Jesus, Jesus Eu já me decidi Eu quero te aceitar E para o céu quero ir Jesus, Jesus Estou pronto a ganhar A tua salvação Para junto contigo morar A tua salvação Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu já me decidi Eu quero te aceitar E para o céu quero ir Jesus, Jesus Jesus, Jesus Estou pronto a ganhar A tua salvação Para junto contigo morar Senhor, vem ter comigo nesta hora E faz novamente arder o coração Tal como os dois discípulos de outrora E a mesa E a mesa lhes abençoaste o pão Entra em meu lar Um milho Comigo em minha mesa Toma assento E as escrituras abrem sem demora E faça abrir em mim o entendimento Jesus Jesus, tu és virtude, luz e amor Jesus, tu és virtude, luz e amor Em sua exuberante plenitude Dá-me a tua presença E a mesa E a mesa E a mesa Abra sem demora E faça abrir em mim o entendimento E a mesa 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 Meu Jesus Salvador Dá-me paz, alegria e amor Tu és santo, 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 ó Senhor Sua graça, sua bondade me salvou Eu te peço pra guiar sempre meus passos E me dando confiança mais em Ti Ó Jesus, que no mundo sofreu tanto Pra nos dar uma certeza no porvir Ó Jesus, que no mundo sofreu tanto Pra nos dar uma certeza no porvir Ó Jesus, que no mundo sofreu tanto Eu te peço pra guiar sempre meus passos E me dando confiança mais em Ti Ó Jesus, que no mundo sofreu tanto Pra nos dar uma certeza no porvir Ó Jesus, que no mundo sofreu tanto Pra nos dar uma certeza no porvir Ó Jesus, que no mundo sofreu tanto O mundo sempre ignora O ser crente é a tradição Mas pra todos digo agora Ser crente não é tradição Ser crente é ter castidade Ser crente é pra Cristo viver Ser crente é ter mais pureza Ser crente é ter mais pureza Ter paz no seu coração Ter paz no seu coração Para voares com certeza Ser crente é ter mais pureza Pelas asas da humilhação Ser crente é cantar Aleluia Ser crente é dar glória a Deus Saber que a vida continua Nas lindas moradas dos céus Saber que a vida continua Nas lindas moradas dos céus Então, eis aí, meu amigo Do ser crente é a tradição E terminando eu te digo Que só em Cristo há salvação Deixa este mundo de horror E crer em Cristo somente E sai das trevas deste mundo Confessa também ser um crente E sai das trevas deste mundo Confessa também ser um crente E sai das trevas deste mundo A CIDADE NO BRASIL 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 PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE RECEBE PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE PODER CELESTE QUE VEM DO SANTO FASSO LADROR PODER CELESTE PODER CELESTE E quem deseja a mesma terá A rosa de sarão preciosa Entre mil mais beleza terá No vale da sombra e da morte Nas alturas de glória e de luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Já de muitos foi achado a rosa E provado excelente ator E o poder desta flor gloriosa Que dá vida ao vil pecador Pois zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Cristo Senhor dos senhores Nos dá sua proteção Ele sofreu os horrores Pra nos dar a salvação Salvando os pecadores Com tua potente mão Nos dando a certeza De sua redenção Louvado seja Jesus Nosso grande salvador Foi morto em uma cruz Pra salvar o pecador E assim nos glorificamos Nosso eterno Senhor E a Ele sempre louvamos Glória, aleluia, nosso Redentor Louvado seja Jesus Nosso grande salvador Foi morto em uma cruz Pra salvar o pecador E assim nos glorificamos Nosso eterno Senhor E a Ele sempre louvamos Glória, aleluia, nosso Redentor E a Ele sempre louvamos Música A CIDADE NO BRASIL Cristo Jesus, o fiel amigo, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Não há amigo, mas nobre e digno, não, não há, não, não há, nem mais humilde, mas benigno. Não, não há, não, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Deus em seu filho se acompra, aceito, nele só, nele só. Mas sua glória minha repartido, dele só, dele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Senhor, eu quero agradecer-te como ouvido, As vezes são tantas que me dá sem par, São para minha alma nesta rude lida, A rimo certo sem jamais falhar, São dos infinitos cultas bem passeja, Que tornam mais amena a caminhada, São flores trasgalantes que desejos, Adornem sempre a tortuosa estrada, Conserva, pois, o meu olhar erguido, Para ver, além das nuvens, o teu olhar. Apura-me, Senhor, o fraco ouvido, Para do céu a voz sempre escutar, São dos infinitos cultas bem passeja, Que tornam mais amena a caminhada, São flores trasgalantes que desejos, Adornem sempre a tortuosa escada, Que tornam mais amena a caminhada, São flores trasgalantes que desejos, Glória, esses rumores trasgalantes que desejo, Por isto aceita o meu humildo extenso, Perdei na prece de louvor leal, São dos infinitos cultas bem passeja, Que tornam mais amena a caminhada São flores trascalantes que desejam A tornei sempre a tortuosa escada A tornei sempre a tornei sempre a caminhada Legenda por Sônia Ruberti